forma, mas principiando aqui com a base de formação da igreja, quando a igreja, como o Senhor Jesus Cristo vê o mundo, qual era a condição do mundo e o momento de surgimento da igreja. Então você tem com esse texto o esclarecimento de condições religiosas, esse desmantelamento das religiões, a religião romana, o Roma também tinha esse panteão de deuses, que na verdade eram apenas figurativos, esses mitos que haviam perdido já o sentido, as religiões orientais que estavam se movimentando ali, os cultos de mistério, esses cultos esotéricos, essas sociedades fechadas, esses cultos místicos, como por exemplo a Via Nassamotrácia, esses mistérios que ainda circulavam, mas que não podiam atender a todas as necessidades, nem responder a todas as perguntas, então você tinha muitas vezes alguns grupos fechados, como os gnósticos, que vão tentar influenciar na igreja, mas que na verdade eles não conseguem trazer a resposta da qual as pessoas necessitavam, que era o perdão de seus pecados, o ressabelecimento da comunhão com Deus, a alegria no Espírito, está certo? Então tudo isso que os discípulos de Cristo tinham em abundância. Você tem então essa discrepância e esta clara demonstração da verdade do cristianismo, da verdade da palavra de Cristo. Curiosidade em ser religioso, é que ele diz, foi uma era de religiosidade, foi uma era, perdão, de religiosidade, aquela em que o cristianismo alcançou as primeiras conquistas. Nesse tempo havia muito interesse no conhecimento das várias formas de religião e uma ansiedade por ideias e crenças que trouxessem mais satisfação à alma. O mundo estava cheio de curiosidade e anseios espirituais. O judaísmo não podia ser uma religião universal. Então você tem essa situação na qual o trânsito de ideias, você tem desde o Império Macedônico, essa helenização do mundo, então a propagação, a difusão, a troca de conhecimentos, de ideias, um influenciando o outro, você tem também o crescimento dessa curiosidade. Então você tem, por exemplo, Paulo sendo requisitado para ter uma oportunidade no Areópago. O Areópago é o que era um lugar de importância de discussões filosóficas. Então Paulo tem uma oportunidade ali de discursar e ele de forma muito sábia, muito inteligente, ele estabelece uma ponte de comunicação através do altar ao Deus desconhecido. Conforme havia ali uma tradição, houve uma peste em Atenas, solicitaram um poeta cretense que era tido como muito sábio, se eu não me engano é Pemênides, uma coisa assim. E ele recomenda então, com essa orientação que ele dá, erigir um altar ao Deus desconhecido, porque é possível que eles não estivessem adorando a este Deus, que estivesse os punindo, se vingando deles dessa maneira. Então essa sacada dele foi bem esperta para a época e na verdade foi muito útil para Paulo. Paulo, olhando para essa situação, a proliferação de deuses, aquele monte de ídolos, Paulo aproveita então essa brecha, ali um altar vazio ao Deus desconhecido. E aí ele fala, de fato, é o Deus que vocês não conhecem que eu vim pregar. Aí ele fala acerca de Cristo, tem bastante oportunidade para falar, até que ele toca no ponto da ressurreição. E isso era um tabu para os gregos. Então você tinha já a interferência das ideias da metafísica de Platão, por exemplo, do mundo das ideias. Então o mundo das ideias, o mundo metafísico, o mundo espiritual, sendo sempre superiores a um plano físico. O mundo físico material tendo sido criado pelo Demiurgo, que é uma deidade inferior. Então você tem aí um plano de ascensão, no qual você sai da matéria, que é a cadeia, a prisão, e vai num processo de ascensão ao mundo espiritual. Então a ideia de que alguém foi para o mundo espiritual e retornou por meio da ressurreição a um corpo físico, para eles era completamente absurdo. E aí quando Paulo toca na questão da ressurreição, ele diz, acerca disso te ouviremos depois. E esse depois nunca chegou. Mas Damaris e Dionísio deram ouvido dessa mensagem. A curiosidade que eu coloquei, as condições intelectuais, ele destaca aqui que o mundo grego já havia trabalhado bastante nessa questão intelectual, muitos filósofos que surgiram, mas que já estavam no ocaso aí dessa produção filosófica, restando aí duas escolas que eram antagônicas, os epicureus, e a escola estoica, tá ok? Então você tinha esses dois adeptos, né? Então aqueles que eram adeptos das ideias de epicuro, que tinha aí como princípio, né? Como princípio vital a questão do prazer. Mas olhando um pouco para as obras de epicuro, tá certo? Alguma coisa dos textos dele, não a questão que a gente às vezes dá uma conotação tanto negativa, de prazer, apenas prazer sexual, desenfriamento, vício, esse tipo de coisa. Mas sim dá significação à vida por meio daquilo que é prazeroso. Então o prazer dá o sentido à vida. E os estoicos tendo uma pegada mais fatalista, né? De aceitar as coisas como são, e aceitando-as como são, não sofrer então pelas consequências. Então você tem aí essas escolas que têm ideias bastante contrastantes. A de epicuro priorizando o prazer, e a dos estoicos priorizando nesta visão fatalista, né? Da realidade. Aceitar as coisas como são. As condições morais, e aí ele dá até um alfinetado aqui, algumas pessoas querem ilustrar este mundo da antiguidade como se fosse uma imersão na promiscuidade, mas não necessariamente. Você tem, de fato, uma perda dos valores muito, na verdade, nas classes altas de Roma. E você pode ver informações da época que não são passadas por Cícero, que era um grande senador talqueiro de Roma. Tem que aceitar as coisas como são. As condições morais, e aí ele dá até um alfinetado aqui, algumas pessoas querem ilustrar, este mundo da antiguidade como se fosse uma imersão na promiscuidade, mas não necessariamente. Você tem, de fato, uma perda dos valores muito, na verdade, nas classes altas de Roma. E você pode ver informações da época que não são passadas por Cícero, que era um grande senador talqueiro de Roma. Tem livros importantes de Cícero, um grande jurista. E ele fala um pouco acerca disso, acerca dessa perda de valores da sociedade romana. Tá ok? Mas o povo, em geral, o povo comum, alimentava, sim, ainda alguns critérios de moral, até alguns valores bastante nobres. cito aí o caso de Cornélio, né? Aliás, cito também um cinturinho romano que chega até Cristo, solicitando que curasse seu escravo quando Cristo dispõe a ir até a casa dele. Ele diz, Senhor, não é necessário porque eu, sendo uma autoridade romana, digo, é este vai, este vai, é que ele vem, ele vem, e tu libera somente uma palavra e meu servo estará curado. Então, ele coloca esse paralelo, né? Se ele, que é um homem comum, tem a sua autoridade, imagine Cristo, que é Deus. Então, Cristo, olhando para essa situação, usa como ilustração para o seu auditório judeu, tal fé não se achou em Israel. Então, aquele homem entendeu quem era Jesus. A autoridade que Jesus tinha. Tá ok? Então, isso que é importante, que isso é interessante, né? Então, você tem casos, olha, um romano, Cornélio também, pagão, romano, e dava esmolas, e tanto que a sua prática agradava a Deus. Então, Deus criou situação para que Pedro fosse até ele, e quando Pedro inicia a pregação, pouco tempo depois, o Espírito Santo já é derramado. Então, você tem situações nas quais pagãos manifestam, sim, algo aí de louvável, né? A expansão da igreja se tem entre 35 e 50, tá ok? O primeiro movimento aí de expansão da igreja. Então, o quadro que você vê aqui nessa época, nessa situação, ele é muito importante, tá certo? De modo geral para o cristianismo. Principalmente por quê? Porque não valia, e eu espero que você entenda essa minha colocação, não valia a pena ser cristão. Não valia a pena ser cristão. Você tem Cristo surgindo no primeiro momento, causando aquele alvoroço, com milagres, com expulsão de demônios, com pregação, poder, autoridade do céu. E, em determinado momento, Cristo é capturado, é sentenciado, é morto, pendurado na cruz, que é a pior morte. então, Roma não aplicava isso a um cidadão romano, era somente para as pessoas mais baixas da sociedade, tá ok? Então, aplicava-se a pena da crucificação, e a cruz é maldita, né? Como até textos bíblicos já, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então, Cristo se fez maldito por nós. Aí, olha só a situação, o seu líder é pendurado numa cruz, é tirado dela, colocado num sepulcro, tá ok? Aí, a partir daí, vem todo diferencial, ele ressuscita, muito bem. ele estava guardado por guardas romanos, então, a guarda romana estava ali. Então, quando Cristo ressuscita, aí surgem as diversas hipóteses levantadas aí pela busca do Jesus histórico, né? Ah, os discípulos roubaram o corpo. Como? Se você tem envolvido com interesse no mesmo evento histórico, no mesmo, na mesma situação, na mesma pessoa, atraindo sobre si o interesse da liderança judaica e o interesse da guarda romana, que já estavam atentos para essa possibilidade. Então, para os discípulos conseguirem capturar o corpo de Cristo, se no caso ele não tivesse ressuscitado, mas sim sido capturado, nesta hipótese levantada pela alta crítica textual, pela busca do Jesus histórico, os discípulos seriam assim, ninjas, né? Eles seriam mais do que o Missão Impossível, né? Então, você tem essa hipótese completamente absurda de eles capturarem o corpo, ou então, capturando o corpo, tudo bem, eles esconderam o corpo, né? E vão pregar agora algo que eles sabem ser mentira. Então, não, Jesus não ressuscitou, eles capturaram, vão pregar por aí que Jesus ressuscitou para tentar obter vantagem. Que vantagem? Qual vantagem? Então, os judeus vão os perseguir intensamente, tá ok? Eles serão constantemente ameaçados, expulsos de suas casas, perderão seus bens, terão que andar por aí fugindo de terra em terra, de nação em nação, tá ok? Depois, sendo perseguidos pelos romanos, tendo que entregar a sua vida por não negar a Cristo, tudo isso por uma mentira? Alguém sustentaria tanto tempo uma mentira à cursa da sua própria vida e de sua família? Até, não, pela vida dele, ele vai sustentar isso como uma causa. Mas e quando pegarem um filho dele e começarem a torturar diante dele? Ele vai sustentar isso sabendo que isso é uma mentira? Certamente não. Então, o escândalo, tá certo? O que o próprio Paulo diz, é loucura para os gregos, de fato é loucura mesmo. E é escândalo para os judeus, ok? Esses são os elementos comprobatórios mais fortes da verdade do cristianismo. O cristianismo é verdade porque mesmo não valendo a pena ser cristão, eles professaram o cristianismo mais intenso. Por quê? Porque mesmo diante de todas as contrariedades, eles sabiam que o que estavam falando era a verdade, que Jesus, de fato, ressuscitou, esteve entre eles e isso é tão verdadeiro que eles não têm como negar, mesmo diante da perda de suas próprias vidas. Pela verdade, vale a pena. Então, se é a verdade, se de fato isso aconteceu desta maneira, então vale a pena ir até o fim por essa verdade. Agora, por uma mentira, hipótese alguma. Então, a expansão do cristianismo passa por essas questões. A pregação acerca de Cristo atraía para si, já pensou chegar num lugar, vai falar, vai pregar acerca daquele que é Deus, para ele aceitar a Jesus como ser o suficiente salvador e servir a ele porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Tá, ele é Deus. Agora, Deus que morreu na cruz, Deus que veio de uma forma humana, pronto, para o grego isso já vai causar problemas. Como é que Deus entrou num corpo, numa carne? Isso inclusive suscitou diversas heresias, de uns que diziam que Jesus era apenas uma aparência de carne, mas não carne de fato. Outros diziam que Jesus era um, Cristo era outro. Então, diversas hipóteses levantaram tentando destruir a doutrina da encarnação de Cristo. Por quê? Porque causava problemas. Então, pregar acerca disso trazia mais problemas. Então, somente se sustentava esse tipo de pregação porque é a verdade. Então, se ela não fosse verdade, podia se adaptar a uma outra mensagem que fosse mais fácil, mas não tinha como porque ela é a verdade. Então, Cristo veio em carne, como João diz, aquele que não confessa que Jesus veio em carne é apóstolo, é, é, diz anticristo. Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é um anticristo. Então, você tem essa qualificação dura aplicada pelo apóstolo João porque ele está sustentando a verdade e a verdade que ele viu, a verdade que ele tocou, que ele viu e que ele tocou com suas próprias mãos. A reação do clero judeu certamente foi muito veemente, muito enérgica, tentando impedir o avanço dos cristãos a qualquer custo. E aí você tem um envolvimento até daquele que será depois um grande pivô do desenvolvimento do cristianismo entre os gentios. e que no primeiro momento vai segurar as vestes de Estevão, o primeiro mártir da igreja, enquanto está sendo apedrejado pelas lideranças judaicas, vai receber carta para perseguir as igrejas, mas vai ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo que falando a ele diz, Saulo, Saulo, porque me persegues. Isso que é interessante. Perseguir a igreja é, na verdade, perseguir o próprio Cristo. Nós temos essa situação. Então, ele fala aqui da perseguição dos judeus, que foi a reação do clarejo judeu, que foi bastante enérgica, no sentido de tentar destruir aquela fé logo no princípio. Estevão, primeiro mártir, isso aqui é tranquilo, você tem a situação na qual Estevão foi eleito pelos apóstolos como diácono, surge a diaconia da igreja, numa nobre missão de atender questões práticas, aí ele chama aqui de servir as mesas, que é tirar todos esses conflitos, esses problemas, trazer uma solução, uma organização, uma estruturação prática da igreja, de modo que a pregação e o ensino não viessem a ser atrapalhados por essas questões. Então, eles são fundamentais para o desenvolvimento da igreja, o diaconato. Agora, veja, esse diácono, ele não se limita na sua atuação a ser apenas alguém trabalhando de modo pragmático, de modo prático apenas. Ele investe pesado no conhecimento da palavra de Deus, então ele já vem oriundo do mundo gentírico, ele aceita Cristo, ele agora está ligado à igreja e ele emprega todo o conhecimento que ele tem na pregação do evangelho, busca o Senhor de forma intensa, tanto que Deus o usa de forma muito ousada, muito poderosa diante do sinédrio que era o supremo dos judeus, o supremo judiciário dos judeus. ele prega e faz duras acusações contra eles, expondo toda a história de rejeição dos judeus aos profetas enviados por Deus, de modo que eles não aguentam aquela palavra de Estevão e enfurecidos, endemoniados, o arrastam para fora e a pedreja. E você tem a igreja sendo regada com o sangue dos mártires, o sangue dos mártires sempre fortaleceram a igreja, o sangue dos mártires na verdade sempre fortaleceram o progresso caminhado da igreja. Estou avançando um pouco mais de uma hora aqui, uma hora e vinte já, mas já vou caminhar para a conclusão. Muito do que a gente vai ver aqui é a coisa que eu já esclareci. A porta da salvação se abre para os gentios, então você tem aí com essa primeira perseguição, essa intensificação da perseguição, os próprios cristãos oriundos do judaísmo começam a se espalhar pelas terras. Então você tem uma lista de textos de atos que vai passar a descrever. A igreja com o martírio de Estevão findou a primeira etapa da igreja primitiva a de pregar em Jerusalém. Agora, foi somente com grande perseguição contra a igreja, atos 8.1, que obedeceram a ordem divina de proclamar a mensagem a toda a judéia e Samaria. Felipe pregou em Samaria para onde foram também Pedro e João enviados pela igreja de Jerusalém para confirmar os novos crentes. Foi ainda Felipe que batizou o ministro da rainha da Etiópia, em Atos 8.26, Pedro foi à Cesareia sob a direção do Espírito e pregou o Evangelho a Cornélio. Aí você tem o primeiro movimento de expansão do cristianismo por meio dessas intensas perseguições. A perseguição vem de fato, ela fortalece a igreja, ela faz com que a igreja se enquadre totalmente no plano de Deus. Ela não se distraia do seu objetivo principal, mas eles se dedicam, se entregam totalmente agora à pregação do Evangelho. Você tem aqui a difusão do Evangelho pelo mundo, inclusive o contato de Felipe com esse servo da rainha da Etiópia e você tem posteriormente na Etiópia um cristianismo desenvolvido lá muito antigo. alguns textos cópitas que eles produziram e um cristianismo que está lá na Etiópia há muitos séculos. Conversão de Paulo, então a questão do nome, Saulo é o seu nome hebraico, Paulo seu nome romanizado, tá ok? Então, Paulo ou Saulo que era fariseu da tribo de Benjamin aprendeu aos pés de Gamaliel, tá certo? Oriundo de Tarsis, Tarsis, uma cidade que estava ali na região que chamava-se Ásia na época, hoje é a Turquia, uma cidade que tinha o privilégio dado ao cidadão de serem tidos como cidadãos romanos, então você tem aí essa pessoa que tinha uma boa colocação na sociedade, né? Instruído com cidadania romana, o que era como um passaporte, você tem um passaporte, vou dizer aqui somente ilustrando, passaporte da ONU, você pode ir para qualquer lugar do mundo, então era um nível de Paulo, Paulo tinha um passaporte romano, provavelmente falava em latim, né? Uma vez que ele foi diante de César, teve uma audiência com César, né? Falava em hebraico, aprendeu aos pés de Gamaliel, então teve uma alta formação na cultura hebraica, na Bíblia Sagrada, nos comentaristas, na Torá Oral, todo esse cabedal de conhecimento, né? conhecia o grego, ok? Então conhecia a cultura, era uma pessoa de alta formação e alguém a quem os líderes de Jerusalém confiaram a tarefa de ir pelas terras do entorno ali perseguindo os cristãos e assim caçar esta seita para onde quer que os seus adeptos tivessem ido. E ele teve um encontro maravilhoso com a pessoa bendita de Cristo, como já disse, que diz, Saulo, Saulo, Por que me persegues? E aí ele reconhece de fato como seu senhor. E aí quando as escamas caem dos olhos, depois da oração de Ananias, Cristo em relação a ele diz, Eu mostrarei quanto tenho que sofrer pelo meu nome. Que pessoa, que obra maravilhosa, que missão extraordinária. Então ele que escreve as treze cartas que é um grande compêndio do Novo Testamento, provavelmente os primeiros textos do Novo Testamento saíram da pena de Paulo e as cartas de Paulo constituem a primeira coleção, inclusive. Depois é que vão agregar as outras coleções como evangelhos, atos, que vai fazer a ligação entre evangelhos e cartas e só possivelmente as pastorais, as universais e o Apocalipse. Mas a primeira coleção de textos são sim as cartas de Paulo que passam a circular nas igrejas já com uma coleção muito cedo na história. A igreja entre os gentios, então você tem aí a partir de agora essa situação na qual o cristianismo vai dar um salto muito importante, um passo muito importante, porque o cristianismo entre os gentios quando passa a ser proclamado pelo apóstolo Paulo, você tem aquilo que na matéria de missões você chama de missão transcultural, a missão transcultural, ou seja, Paulo não está levando o judaísmo, é que nenhum missionário sai do Brasil ele não está levando cultura brasileira, ele não pode pregar cultura brasileira para o indiano, o indiano vai comer arroz e feijão, bife e ovo, ouve samba, e torcer pro Brasil, não, nada disso, nada disso, você está levando evangelho, então você, a partir do evangelho, da luz que é o evangelho, o evangelho vai iluminar aquela cultura e vai discernir dentre aquela cultura para a qual você está indo o que é aceitável a Deus e o que é fruto, resultado de uma pecaminosidade humana e que tem que ser descartado, então há coisas na nossa cultura que tem que ser eliminadas e há coisas na nossa cultura que são aceitáveis e assim acontece com todas as culturas, tanto que quando você vê um irmão vindo da África, você sabe que quando ele for cantar um hino ele vai dançar sim e isso faz parte da cultura dele, é parte da linguagem dele, tá certo? Essa expressão corporal, o que não é típico de outras regiões, tá certo? Então você tem entre os indígenas a sua pintura corporal é a sua vestimenta, então você tem diversos traços culturais que não são necessariamente frutos de pecaminosidade, tá certo? Não são resultado direto da pecaminosidade, mas sim daquela construção cultural particular e aí o evangelho vai discernir, o evangelho de fato é como a espada de dois gumes que penetra de forma profunda e também acontece em relação às culturas, vai discernir entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que é rejeitável e tem que ser excluído e assim você vai levar evangelho e não cultura, então Paulo entendeu isso muito cedo quando Cristo chamou, essa foi a sua missão, ele foi levar Cristo, então Cristo para o grego e o grego não vai deixar de ser grego ele vai continuar sendo grego mas um grego salvo que vai agora como Paulo disse, tudo me é listo mas nem tudo me convém tá certo? Então aquilo que não convém o grego vai jogar fora e vai ficar somente com aquilo que é agradável é aceitável diante da pessoa bendita de Cristo Jesus o judeu não vai deixar de ser judeu o romano não vai deixar de ser romano o africano também permanece africano só que agora um africano salvo um romano salvo um grego salvo um judeu salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus com as suas traças culturais particulares mas jogando tudo agora a partir da medida que é Cristo então aquilo que não passar na medida da santidade de Cristo tá certo? da presença do Espírito Santo de Deus em nós tem que ser rejeitado não por questões culturais mas sim por questão de santificação a santificação é o padrão tá ok? então fase de transição né? a questão do julgamento já passei aqui ó Estevam I Marte a porta da salvação para os gentios a conversão de Paulo a igreja entre os gentios já abordei e fase de transição agora aí você tem a fase de transição o grande obstáculo os sofrimentos de Paulo pela liberdade do evangelho tá? você tem aqui na fase de transição você tem essa questão que foi colocada é dos dos judeus terem rejeitado durante muito tempo tá certo? os profetas então você tem aí muitas das vezes a mensagem que Deus traz por meio dos profetas não sendo recebida pelos judeus mas é durante esse processo né? de transição com o advento da vinda de Cristo Jesus você tem agora o chamamento daqueles que o recebem como Senhor e Salvador e a incumbência da incumbência a missão dada a eles de proclamar o evangelho para todos os povos que agora são feitos um através de Cristo Jesus Cristo torna todos eles um então tudo foi reunido a Cristo como diz na carta de Paulo aos Efésios né? então tudo está submetido a ele subjugado a ele Cristo os reconcilia com Deus então você tem essa fase de transição desde tá certo? da profecia de Gênesis que da semente da mulher virar um que esmagará a cabeça da serpente até o desenvolvimento com a entrega da revelação por meio dos judeus certo? Monte Sinai revelação de Deus continuidade histórica rejeição dos judeus a muitos profetas plenitude dos tempos a vinda do Messias pregação de João Batista manifestação de Cristo morte e ressurreição e agora o corpo daqueles corpo da igreja né? daqueles que aceitaram Jesus como salvador e a incumbência da pregação a todo o mundo e de todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura sendo todos agora filhos de Deus por meio da adoção em Cristo Jesus tá ok? então essa transição desde as fases mais antigas para a atual na pessoa bendita de Cristo o grande obstáculo uma das maiores dificuldades que a igreja primitiva encontrou no seu caminho foi criado o novo testamento essa questão do novo testamento é a questão de você compreender tá ok? o antigo testamento a luz de Cristo então essa é a transição e Paulo soube fazer muito bem essa transição porque o que se tinha na época quando Cristo já principiou a proclamar a sua mensagem é que os judeus estavam fazendo interpretações sobre o antigo testamento e estavam constituindo essas suas interpretações como um paralelo de textos sagrados aí você tem a Mishnah Gemara e Talmud tá ok? essa coletânea de textos de livros de sábios tá certo? que vão se acumulando ao longo do tempo inclusive eles chamam a Torá Oral tá ok? e eles entendem então que esse texto é tão sagrado como aquele e aí você tem um grande conflito porque Cristo não tem compromisso com esse esse material produzido não tem compromisso com estes essas elucubrações elucubrações não tem compromisso com estas especulações feitas aí sobre esses textos sagrados tá? então o que que Cristo vem asseverar? a Bíblia sagrada não cairá um jota nem um tio sem que tudo se cumpra e tudo se cumpre nele ele cumpre toda a lei nenhum de nós podemos ser salvos por meio da lei a lei não vem pra salvar mas pra apontar o pecado e nós não cumprimos toda a lei quem tropeçar em uma coisa em qualquer parte da lei toda ela o condena passa a condenar então nós não temos condições de cumprir a lei de ser salvos pela lei mas alguém cumpriu a lei Cristo que não cometeu pecado que é o Cordeiro imaculado ele cumpriu a lei em si mesmo muito bem ele cumpriu toda a lei e ele sem ter tido nenhum pecado ele foi pendurado na cruz do calvário sentença essa que não poderia ser aplicada a ele mas ele se entrega tá certo na cruz do calvário admitindo sobre si não o seu próprio pecado porque ele não tinha pecado mas sim o pecado de todos nós então ele admite sobre si este nosso pecado por isso Deus virou a sua face e ele clama na cruz Eli Eli Lamassa Bactani Deus meu Deus meu porque me desamparaste o desamparo de Deus em decorrência do meu e do seu pecado imputados a Cristo ele não tinha pecados pelo qual devesse ser punido mas foi punido foi punido não pelo pecado dele mas pelo meu e pelo seu e por todos os pecados lançados sobre Cristo e Cristo então ele vai diante de Deus tá certo com seu próprio sangue tendo pagado um preço preço qual não era devido sua culpa não era devido suas penas mas sim o preço do pecado de todos aqueles que eu aceito como salvador então Cristo comprou para nós essa tão bendita salvação e pagou a nossa dívida diante de Deus então aquela dívida que o pecador adquire o salário do pecado é a morte como diz Paulo foi paga por Cristo então temos aí esta grande questão conforme a palavra de Deus nos aponta e que é está fundamentada sim em textos veterotestamentários então o testamento o antigo testamento ele é sim a base para o novo testamento e toda essa verdade ela é expressa ela é proclamada tendo como base textos do antigo testamento inclusive a igreja primitiva utilizava-se muito da septuaginta e ela passou a utilizar-se tanto da septuaginta que os judeus a rejeitaram então depois os judeus num primeiro momento tiveram desconfiança da tradução da bíblia para o grego mas usavam também né mas passado um tempo surgiu o texto maçorético aí surge aí no ano mil da era cristã e antes disso até eles usavam outros canos outros cânones e rejeitaram então o texto da septuaginta que passou a ser utilizado muito pelo cristianismo o cristianismo utiliza-se do antigo testamento através do texto da septuaginta o texto em grego o sofrimento de Paulo pela liberdade do evangelho é a luta de Paulo pelo a proclamação e o esclarecimento da verdade da graça exatamente isso que eu acabei de falar para vocês acerca do preço pago por Cristo Jesus a salvação que nos é imputada por ele por meio da graça e aí Paulo a grande briga dele vai ser no sentido de esclarecer a questão da graça de fato não é fácil é muito difícil trazer esse entendimento mas Paulo luta intensamente por esse entendimento pela salvação unicamente pela graça vide cartas romanos leia cartas romanos e veja a batalha dele para construir diversas explicações tá ok que possam ilustrar e possam trazer o entendimento da graça divina a comitiva de Jerusalém aí vai falar do concílio né o concílio de Jerusalém e na verdade eu vou encerrar a aula por aqui tá ok para não ser tão enfadonho já estamos em 1 hora e 36 minutos então eu encerrei aqui ó marca na sua apostila porque estamos no dia 10 dia 15 é a próxima tá dia 15 a gente vai concluir e já vai entrar para a lição 2 o capítulo 2 então encerramos por aqui a comitiva de Jerusalém tá ok e eu quero trazer um esclarecimento melhor sobre ela muito interessante que é eu trazer texto de Eusébio de Cesareia e concluindo então a lição 1 passar a lição número 2 com perseguição imperial aí a gente vai tratar mais acerca da própria perseguição levantada pelo Império Romano contra o cristianismo tá ok desde já agradeço por você estar presente aí peço que você estude com afinco a apostila tá ok fique atento ao áudio fique atento depois quando eu liberar imagens ilustrativas e quando produzir o link do YouTube aí peço que você visualizando o vídeo se gostar coloque lá sua curtida inscreva-se no canal e compartilhe e que Deus continue abençoando a nossa vida em nome do Senhor Jesus e que Deus pra ter